Então tomem cuidado com as técnicas de estudo que vocês aprendem, então essa é a explicação de você estuda, estuda e não lembra do conteúdo, não aprende o conteúdo, você manda mensagem para mim, algumas pessoas mandam mensagem, pô, estuda, estuda, estuda e não aprende o conteúdo, o cara não entra na minha cabeça, por quê? Porque a tua capacidade de retenção está baixa, aí o cara fica 4, 5, 6 anos no cursinho presencial, ele gasta 100 mil, 150 mil, porque um cursinho aqui pelo menos no Rio Grande do Sul, um cursinho aí custa 3, 4 mil por mês, então tu bota 5 anos aí e faz o cálculo, o cara vai gastar 100 mil, 150 mil, e aí o cara não consegue passar em medicina e desiste. Aí tu fica se perguntando, pô, o cara ficou 5 anos no cursinho, né cara, 5 anos estudando, o cara super inteligente, o cara, né, saudável, tinha neurônio à vontade ali, e o cara não conseguiu passar em medicina, aí tu fica se perguntando, pô, como é que o cara não conseguiu passar em medicina, tinha os melhores professores, melhores materiais, melhores apostilas, como é que o cara não conseguiu passar em medicina? O cara só estudava, não pagava boleto, o pai dele pagava as contas pra ele, pagava o cursinho 3, 4 mil por mês, o cara, a única função dele era só estudar, e mesmo assim o cara não passa em medicina. O que que vocês acham, analisando essa tabela aqui, ó, interpretação de gráfico cai no Enem, interpretação de tabela cai no Enem, então, qual que vocês acham que é a explicação pra essa pessoa que fez 5 anos de cursinho, vendo o vídeo, assistindo aula de manhã e de tarde, 8 horas por dia, de segunda a sábado, o cara ficou 5 anos no cursinho, ele investiu, né, a família dele investiu 150 mil, uma média, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul é isso, né, 3, 4 mil por mês, o cara investiu tudo isso, e mesmo assim o cara não passou em medicina. Comenta aí pra mim, comenta aí, interpretação de gráfico, baseado nessa tabela aqui que eu tô mostrando pra vocês, é uma tabela científica, qual que é a explicação pro cara não ter passado em medicina? Olhando essa tabela aqui, essas porcentagens, o que que vocês acham? Qual que é a explicação dele? Olha, o pessoal comentou ali, perdeu tempo e dinheiro, ó, o Arthur ia gabaritar a prova, né, se fosse uma prova, o Arthur ia gabaritar a prova, por quê? Olha o que que ele comentou, ele tinha que ser mais ativo, perfeito comentário do Arthur, então, baseado nessa tabela aqui, a gente consegue explicar por que que o cara não passou em medicina, porque a retenção dele assistindo a aula era 20%, os outros 80% do cara não aprendia, entendeu? Ó, outra resposta legal, ele não praticava formas ativas, o estudo dele não era ativo, então eu quero que vocês tirem a foto, né, quem quiser pode tirar foto, tirem um print, né, dessa imagem e estampa ela na tua parede, estampa ela e bota ela na tua parede, tá? E aí, não é que eu tô falando que você não pode ver videoaula, não é que eu tô falando que você não pode ler, não é isso, o que eu tô querendo questionar vocês é que, será que se eu for direto pra videoaula, isso vai me trazer benefícios? Será que não é mais interessante eu fazer questões e depois tirar as minhas dúvidas na videoaula, chegar com dúvidas na videoaula, será que isso não é mais interessante? E aí, uma última pergunta que eu vou responder aqui do Vinícius, ele perguntou, como assim cursinho de 5 mil? Isso mesmo, Vinícius, tem cursinho aí que custa, chega a custar 3 mil reais, tá? Não é 5 mil, mas é 3 mil reais por mês, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul tem cursinho que custa 3 mil por mês, tá? 30 mil por ano, o cara, pra tu poder fazer esse cursinho pré-vestibular de medicina, Vinícius, o teu pai, a tua mãe tem que desembolsar 30 mil por mês. Inclusive tem um colega meu lá que ele teve que, ele desembolsou um carro, tá? Ele até comenta aí que se ele, que foi o pior investimento que ele fez, né? Porque se ele não tivesse feito o cursinho, ele poderia ter comprado um carro, né? O valor que ele pagou pra poder fazer um ano de cursinho representava o valor de um carro. E aí ele viu que não funcionava fazer cursinho, ele parou, saiu do cursinho, assinou plataformas online de estudo, pagava 30, 20 pilas por mês ali, 20 reais por mês, e aí ele conseguiu passar em medicina, tá? Sem falar da competição que tem dentro do cursinho presencial. Tchau!